Se Deus não existe, tudo é permitido. Esse aforismo, que eu diria que pode ser tido como um dos mais famosos da obra de Dostoevsky, é atribuído ao grande intelectual Ivan Karamazov, um dos protagonistas de Os Irmãos Karamazov. Foi a obra magna e a obra final de Dostoevsky. Ele vai morrer em janeiro, 28 de janeiro de 1881, e Os Irmãos Karamazov haviam sido publicados ali em 1879 e ao longo do ano de 1880. Se Deus não existe, tudo é permitido. O que Dostoevsky quer dizer com isso? Bom, existem várias interpretações possíveis em relação a esse aforismo, mas nós podemos fazer uma interpretação central, dizendo que para Dostoevsky, Deus era a salvaguarda moral, a salvaguarda dos valores, o limite para a ação humana. Tendo em vista que a vida não era ceifada, se nós pensarmos na concepção cristã de continuidade da vida após a morte, ou seja, de eternidade da alma, se nós pensarmos que a vida não era ceifada pela morte, qualquer ação moral realizada neste mundo teria repercussão ao longo da eternidade. E nesse sentido, a existência de Deus, para Dostoevsky, sempre falando aqui em diálogo com Dostoevsky, seria um contraponto em relação ao poderio do homem, que ali na modernidade, tentaria ocupar o local de Deus, dada essa obsolescência da crença em Deus, da religiosidade, da noção de ética pautada nos valores tradicionais do cristianismo, para nós falarmos mais uma vez aqui, do ocidente. Então, se Deus não existe, tudo é permitido, dá a noção de que o homem passa a ser o princípio e a medida de todas as coisas, e de que, levando as consequências trágicas e cáusticas desse aforismo às últimas consequências, a inexistência de Deus faria com que o homem, sendo mais forte do que o seu semelhante, o grupo, sendo mais forte do que seus adversários, fizesse valer o seu poderio, a sua vontade, a sua individualidade, o seu egoísmo, o seu hedonismo, a maximização de suas satisfações pessoais contra todos os demais. É nesse sentido que, quando Dostoyevsky forjou esse aforismo por intermédio de Ivan Karamazov, é como se ele estivesse entrevendo para onde a nossa época caminhará, para onde o meu contexto histórico levará os valores que refreavam as ações entre os homens, entre os homens e as mulheres, entre pais e filhos, entre maridos e esposas e assim por diante. Como ficarão as relações humanas, dado que não haverá mais, ou essa instância divina ficará enfraquecida e não fará mais parte do despertar e do crepúsculo do cotidiano da humanidade? Vale lembrar, por exemplo, de uma... Quem ainda vive ou quem vem de cidades pequenas do interior, ainda tem aquela referência da badalada dos sinos como um marco do cotidiano, o marco da hora do despertar, da hora do almoço, do crepúsculo. Para nós que vivemos, por exemplo, cidades muito grandes, esse marco, essa referência tradicional já se esfacelou. E nós aqui, com o recrudescimento do capitalismo, com essas relações vorazes, individualistas, autofágicas em grande medida, que não nos trazem, sobretudo em contextos de crise, segurança para que nós mantenhamos a nossa sobrevivência, para que nós tenhamos fatores de dignidade na esfera de trabalho, nós percebemos um grande entrechoque das pessoas entre si. Nesse sentido, como é que ficam as relações? E é precisamente com isso que nós começamos a pensar que o aforismo de Dostoevsky é justamente mais atual na nossa época. Esse fator de completa permissibilidade, sem que nós queiramos ser conservadores e moralistas, dá a noção de que os homens entregues a si mesmos, sobretudo num tipo de sociedade que arremessa as classes sociais, umas contra as outras, e os indivíduos uns contra os outros, nós não conseguimos forjar ainda um tipo de equilíbrio nas nossas relações para que aquilo que o Cristo falou no seu famosíssimo Sermão da Montanha, a tentativa de oferecimento da outra face, fosse vivenciado para além de momentos extremamente contingentes da nossa convivência. Por exemplo, na convivência de um pai com um filho, de uma mãe com a sua filha, no seio familiar, em relações de amizade que já duram há muito tempo. Afora essas relações mais específicas, e que ainda, como nós sabemos, possuem muitos problemas, muitos conflitos, é muito difícil que essa harmonia seja vivenciada numa sociedade que nos arremessa uns contra os outros e que nos transforme em indivíduos mergulhados numa multidão, que traz aspectos de violência, sobretudo em um país como o nosso, o Brasil, que nós, quando nos deparamos com esses aspectos, não sabemos de onde eles vêm, mas que quando nós analisamos as características de reprodução da sociedade como um todo, nós vemos que essa violência, ela tem um sintoma, ela tem uma teleologia, um sentido, ou na verdade, uma falta de sentido, que traz no bojo a forma de reprodução violenta da sociedade. Por exemplo, os espectadores já devem ter se deparado na Marginal, por exemplo, em Pinheiros ou na Tietê, com o fato de que uma leve colisão de veículos pode levar, inclusive, a óbito, a uma briga, a uma luta física, inclusive a óbito dos motoristas, por conta de um tiro, um pedaço de pau, por conta de um conflito que vem ali de um cotidiano e que desponta com uma carga de violência que justamente dialoga com esse ar espesso dessa sociedade que faz com que nós lutemos por nossa sobrevivência sem que nós vejamos garantia e estabilidade, sobretudo, eu volto a frisar, em períodos de crise. Então, nesse sentido, a obra de Lestrievski, que retrata personagens justamente em crise, personagens que tentam buscar sentido em um mundo que já não desponta com o sentido dado a priori, com a figura de Deus estilhaçada, nesse sentido, eu volto a frisar que a obra de Lestrievski é profundamente atual. Se Deus não existe e tudo é permitido, essa ampla permissibilidade, sobretudo quando grupos de poder, grandes empresas multinacionais, grupos políticos encastelados no Estado, fazendo, atuando a serviço do lobby dessas grandes empresas, nada mais atual do que vem acontecendo na, entre aspas, democracia brasileira da contemporaneidade, nesse sentido, essa permissibilidade parece não ter fim. E os mecanismos sociais, os mecanismos republicanos, para tentar coibir essa ruptura da norma, não parecem suficientemente eficazes para proteger a população como um todo. Então, os marcos de pensamento do Lestrievski, em termos literário-filosóficos, em termos literário-históricos, me parecem completamente fundamentais para nós ressignificarmos nosso contexto histórico e para que nós façamos um diagnóstico de época a partir das reflexões dasteyevskianas, mas para além das reflexões dasteyevskianas. Ou seja, nós encontramos os fatores que nos são atuais e nós também encontramos maneiras, por exemplo, eu como escritor, os pensadores, a articulação do pensamento, nós encontramos maneiras de tentar pensar com Dasteyevski e a partir de Dasteyevski sobre o devir daquilo que a história nos reserva, tanto em termos de tragicidade, como nas exíguas possibilidades de redenção e tentativas de transformação social da humanidade. Dasteyevski Dasteyevski Dasteyevski